Há, uh-huh, é Murilo LT, LT o Morigo Igor Guilherme na trap, meu nome não é Igor Vem, devido a zoar tá no busco, eu vou cair na night Se acabar a bateria, talvez eu não volte Se eu acordar na roncaria, eu vou vender a Porsche Ultimamente o que importa é o vento do filhote Jogo do Curitiba e o Tulaí e Itaquera 24k na cara é loira de ilha bela Se tem gol do Roger Guedes a coisa fica séria Bota lá pra minha quebrada organizar a festa Com algum mais do job que meu boy interessa Levando as batinas só sem mostrar a peça Sabe só o fazer e a senha da vida é evoluir As vezes vai ter recaída, as vezes te liga o povo vai subir Liga lá pra sua amiga que o Miami tá aqui Passa a fala assim com o Ninho então já chama a Bibi Que chegou de intercâmbio de Dubai meu mano Ainda age que os maloca tá acreditando Vai que cola, vai embora Você mente demais Só basta eu voltar pra erroada Que ela quer tirar minha paz Vai que cola, vai embora Você mente demais Só basta eu voltar pra erroada Que ela quer tirar minha paz Devendo as notas no busco eu vou cair na night Devendo as notas eu vou cair na night Igor que lembra A Bibi não me speak inks My name não é Igor A Murilo LT LT e o Murilo E aí Se inscreve aí Isso é reality